E a paz e vai já muito a gente Sempre pronta para andar Além é a beleza A paz espera em Mombaria E eu digo com certeza Não é carregada E eu sei que fiz vez Não me deixas ficar mal Mostra-te às minhas amigas A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Eu queria trabalhar Não queria ir a pé O anjo ficava louco Pensei fazer tudo, Zé A minha lampeza não se pega a nada Vai, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente A minha lampeza não se pega a nada A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente Sempre pronto para nadar É bem, eu não vou dizer A paz se espera em um bar e é E eu digo com certeza A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente A minha lampeza não se pega a nada A minha lampeza não se pega a nada Ela sabe, eu a deixo, não se vê com a nada A minha lampeza é de jeito que eu vou Seja noite, seja dia, paz e vai já muito a gente